Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas, e hoje vou falar sobre o Anitta. O Anitta é um remédio que tem nitazoxanida na composição e está indicada para o tratamento de infecções como gastroenterites virais, causadas por rotavírus e norovírus, e aumentíases causadas por vermes. Os efeitos colaterais mais comuns ocorrem no trato gastrointestinal, principalmente náuseas acompanhadas de dor de cabeça, perda de apetite, vômitos, mal-estar abdominal e cólica. Há ainda relatos de alteração da cor da urina para amarelos verdeado, o que se deve à coloração de alguns dos componentes da fórmula do medicamento. Se a cor alterada persistir após o término do uso do medicamento, deve-se consultar o médico. Esse medicamento não deve ser usado em pessoas com diabetes, insuficiência hepática, insuficiência renal e hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Além disso, os comprimidos não devem ser usados por crianças menores de 12 anos. Até o momento, não existem estudos científicos que demonstrem a eficácia do remédio Anitta na eliminação do novo coronavírus do eucarismo, responsável pela Covid-19. Dessa forma, esse medicamento só deve ser utilizado para tratar infecções gastrointestinais e sobre orientação de um médico. Dessa forma, esse medicamento só deve ser utilizado para tratar infecções da fórmula do medicamento.